Deputado João Vítor Xavier, o vice-presidente doutor Wilson Batista. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 2957-2019. Oficio do senhor Emílio Antônio Ferrão, presidente do Instituto Nacional de Convalidação do Ensino Estrangeiro e SESP, encaminhando como sugestão o texto elaborado por ele, por aquele Instituto que dispõe, sob projeto de lei, que institui o exame estadual de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de educação superior e estrangeira. O mais é valida. Oficio da senhora Virginia Campos, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, encaminhando em atenção a consulta pública feita pelo Governo do Estado, nota técnica que trata da definição das unidades regionais de saneamento básico para prestação regionalizada do serviço público de saneamento. Oficio do senhor Luiz Augusto Reis Godói, diretor da Medicenter Comercial Limitado, solicitando a inclusão de profissionais do comércio atacadista de medicamentos e produtos para a saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Oficio da vereadora Lisa Prado, da Câmara Municipal de Uberlândia, solicitando que os instrutores de trânsito sejam incluídos na categoria de grupo prioritário para a vacinação contra o Covid-19 como trabalhadores educacionais. Em meio da senhora Regina Clarece, cidadã de Belo Horizonte, solicitando esclarecimentos acerca da instalação e destinação do Hospital de Campanha do Expo Minas e questionando as providências que foram tomadas no sentido de mantê-lo disponível para atendimentos. Oficio do deputado Agostinho Patrus, presidente dessa Casa, informando que as reuniões do Assembleia Fiscaliza serão realizadas entre 28 de junho e 2 de julho, conforme programação enviada à reunião das comissões e a essa Comissão de Saúde, que será no dia 28 de junho, às 9 horas, e terá como convidada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa como deficiência. Oficio da senhora Marina Queiroz Cury, assessora-chefe da Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde, encaminhando o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2021, em cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012 e à Deliberação 2705-2019 do Assembleia Fiscaliza. Oficio do senhor Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do CalSaúde, externando a preocupação da instituição com a condução das ações de enfrentamento à pandemia em Minas Gerais, pelo Governo do Estado, tendo em vista o apontamento do COES, Comitê de Operações de Emergência de Saúde Pública, sobre a gravidade da situação nas macro-regiões de saúde Sul, Triângulo, Sul e Oeste. A gente, a gente retira de pauta, se eles entrarem a gente distribui, se não... Porque eles já vão receber e dar o parecer na hora? É. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 4.192, 2017, em turno único, dispõe sobre a Semana da Conscientização e Combate à Depressão, com finalidade de informar e conscientizar os estudantes de escolas públicas de Minas Gerais sobre a importância da prevenção contra essa doença de autoria do deputado Léo Portela, relator do deputado Wilson Batista. Ele já faz o relator agora? Vossa Excelência está em condição de emitir o parecer, deputado? Pois não, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Wilson Batista. Projeto de Lei nº 4.192, 2017, de autoria do deputado Léo Portela. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a Semana da Conscientização e Combate à Depressão, com a finalidade de informar e conscientizar os jovens estudantes das escolas públicas do Estado de Minas Gerais sobre a importância da prevenção contra esta doença, de forma a garantir os objetivos fundamentais da solidariedade e da promoção dos bens de todos previstos na Constituição da República de 1988, bem como os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.192, de 2017, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, fica instituída a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro. A Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão tem como objetivos conscientizar a população sobre os perigos da depressão e seus impactos negativos na vida cotidiana. Promover a interlocução entre os serviços de saúde, as escolas, as famílias e a comunidade, a fim de reunir informações para subsidiar a implementação de ações públicas e privadas voltadas para a prevenção e o tratamento da depressão. Estimular a prevenção e o combate à depressão nas escolas, de forma a promover a saúde mental e psicológica dos alunos no seu desenvolvimento sócio-educativo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, presidente. Passo a palavra ao presidente e deputado João Vitor. Em votação, em discussão, não havendo quem se manifeste em votação, como voto deputado André Quintão. Voto com o relator. Como voto deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto deputado Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei nº 2.522-2015, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva dos Professores e Integrantes do Quadro do Magistério, do Quadro de Apoio da Rede Estadual de Ensino à Saúde e da Outras Providências. Autoria do deputado Gleicon Franco. Relator, deputado doutor Paulo. Indago a vossa excelência se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra ao deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 25.2522-2015. De autoria do deputado Gleicon Franco, o projeto de lei nº 2522-2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 3.719-2013, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para Professores e Integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e da Outras Providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde, para receber o parecer. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Conforme determina o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição, por semelhança de objeto, os projetos de lei nº 2.822, de 2015, de autoria do deputado Léo Portela e 5.059, de 2018, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Vem agora a matéria a essa comissão, para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, alineado ao Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise tem por objetivo a criação do programa estadual de saúde vocal e auditiva para professores e integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio à rede estadual de ensino do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça informou, em sua análise preliminar, que a matéria já havia tramitado na legislatura passada, na forma do projeto de lei nº 3.719, de 2013, e manteve o mesmo entendimento apresentado naquela ocasião, de que a instituição de programa é medida de natureza administrativa, que invade o campo de atribuições do Poder Executivo. Considerou adequado, entretanto, incorporar as medidas relativas à saúde auditiva dos professores na Lei nº 16.077, de 26 de 4 de 2006, que instituiu a política estadual de saúde vocal, por meio do substitutivo nº 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia entendeu que a atenção com a saúde dos profissionais de educação não deve se restringir ao tratamento de agravos, mas de pautar, sobretudo, pela premissa da prevenção e promoção da saúde no ambiente de trabalho, por meio de ações que visem a qualidade de vida das relações interpessoais e do bem-estar bio-psicossocial. Assim, apresentou o substitutivo nº 2, com vistas a abordar, além da questão vocal e auditiva, outros sofrimentos que a categoria está submetida no trabalho. Em 2017, foi publicado nos cadernos de saúde coletiva o estudo A Saúde Docente no Trabalho, apontamentos a partir da literatura recente, realizado por Pedro Afonso Cortes, Marcos Vinícius Rodrigues de Souza, Laura Oliveira Amaral e Luiz Carlos Avelino da Silva, que teve como objetivo analisar publicações da Biblioteca Virtual de Saúde em Psicologia entre 2003 e 2016, relacionadas à saúde no trabalho docente. O estudo conclui que é possível interferir e inferir que a intensificação da jornada de trabalho e a desarticulação das políticas que legislam sobre o tema perpetua a construção de um ciclo de adoecimento físico e mental, que implica sofrimento, desestruturação psíquica e problemas vocais aos professores. Pelos elementos apresentados no estudo, há indícios de que o adoecimento físico e mental dos professores decorre de condições de administração do trabalho e promoção de saúde insatisfatórias no contexto atual. A saúde física e mental dos professores é, portanto, questão relevante no âmbito da saúde coletiva. Entendemos que, apesar das medidas que o Poder Público já desenvolve para a prevenção, diagnóstico e tratamento dos agravos às saúdes profissionais de educação da rede estadual de ensino, a proposição e análise pode contribuir para prevenir sua ocorrência. Concordamos com o substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista que ampliou as medidas de atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino e incluiu diretrizes como a promoção da qualidade de vida no trabalho, por meio da manutenção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, o desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde e de prevenção de doenças ocupacionais com prioridade para a saúde vocal, a saúde auditiva e a saúde mental. A orientação dos profissionais de educação sobre os processos de adoecimento relacionados com a atividade laboral e o levantamento das condições de trabalho dos profissionais de educação, visando a detecção de riscos ocupacionais à saúde e ao seu bem-estar, entre outras. Nos termos do artigo 173, parágrafo terceiro, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, esta comissão deve também se manifestar a respeito dos projetos de lei número 2822 de 2015 e 5.059 de 2018. Em razão da similaridade de conteúdo entre as proposições, entendemos que todos os argumentos apresentados, neste parecer, se aplicam também aos projetos anexados. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.0522 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Paulo. Em discussão, parecer. Em votação, como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Com o voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Com o voto, deputado André Quintão? Voto com o relator. Com o voto, deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Deputado doutor Carlos Pimenta, gostaria de registrar o voto? Pela aprovação também, eu peço que se registre o voto doutor Carlos Pimenta. Projeto de Lei nº 4.479, 2017, que estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo SUS às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. De autoria, deputado Arlen Santiago, o relator, o deputado doutor Paulo? E aproveito para esclarecer que, caso prefira, possa ler apenas a conclusão, já que todos tivemos acesso prévio ao parecer. Aparecer com a palavra o deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei. Pode já solucionar a questão tecnológica, deputado doutor Paulo, com a palavra a vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.479, 2017, Comissão de Saúde. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição dela estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, a linha A, do Regimento Interno. Em cumprimento do disposto no artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno, por esta semelhança de objeto, foi anexada a proposição em tela o Projeto de Lei nº 1.398, de 2020, de autoria do deputado João Magalhães. Nossa conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.479, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Estabelece diretriz para o atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou com síndrome da fadiga crônica, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Estado adotará medidas de apoio aos municípios no atendimento às pessoas com fibromialgia ou com síndrome da fadiga crônica, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Observadas as seguintes diretrizes. Incentiva o atendimento dos pacientes por equipe multidisciplinar, composta por médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e profissional de educação física. Garantia do acesso a exames complementares, garantia do acesso aos medicamentos prescritos, incentivo à adoção de práticas integrativas e complementares no atendimento aos pacientes. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado doutor Paulo. Em discussão, parecer. Em votação, como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, Sr. Presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado. O projeto de lei 4.704, 2017, primeiro turno, torna obrigatória a fixação da regulação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares. Autor, o deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado André Quintão. Indaco, se vossa excelência está em condição de proferir o seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado André Quintão. O projeto de lei visa obrigar estabelecimentos hospitalares públicos e particulares que ofereçam atendimento pediátrico a fixar em local visível a relação atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, de seus pais e acompanhantes previstos em normas federais, estaduais e municipais, bem como o endereço e contatos do Conselho Tutelar da respectiva circunscrição. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, constatou seu caráter eminentemente administrativo no campo de atuação do Poder Executivo, pois trata-se de publicização de formação de interesse público. Com o intuito de atender os objetivos do projeto original, aquela comissão apresentou o substitutivo em que propõe incluir entre os direitos dos usuários e serviços de saúde hoje mencionados no artigo 2º da Lei nº 16.279, de 2006, o acesso à relação dos direitos previstos na legislação vigente que se refiram a crianças e adolescentes hospitalizados ao endereço do Conselho Tutelar da respectiva circunscrição. Entendemos que a matéria contribui para a proteção da saúde de crianças e adolescentes e somos favoráveis à sua aprovação na forma do substitutivo nº 1. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto 4704-2017, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela CCJ, este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem se manifeste em votação, como voto o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como voto o deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como voto o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei nº 727-2019, sobre a mesa, requerimento solicitando a retirada de pauta. Em votação, requerimento. Como voto o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como voto o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como voto o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Está retirado de pauta, mas retornaremos com o projeto logo após entendimentos. Projeto de lei nº 924-2019, primeiro turno, dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e da outras providências. De autoria, deputado Zé Reis, relator do deputado doutor Wilson Batista. Indaco, se vossa excelência está em condição de proferir o seu parecido. Sim, senhor presidente. A proposição em epígrafe dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Bem agora, a matéria é esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 924, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a assistência odontológica ao paciente internado em hospital, público ou privado, conveniado com o Sistema Único de Saúde, de médio e grande porte. Fica assegurada a assistência odontológica ao paciente internado em hospital com o Sistema Único de Saúde, de médio e grande porte. Para os fins desta lei, considera-se hospital de médio e grande porte os que possuem de 51 a 150 leitos, médio porte, e de grande porte os que possuem de 151 a 500 leitos. A assistência odontológica de que trata esta lei compreende ações de prevenção, promoção e ações diagnóstico e tratamento de doenças ou alterações orofaciais. As ações a que se refere o CAPT serão executadas por cirurgiões dentistas regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia. Esta lei entra em vigor após 180 dias contados a data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Em votação, como vota... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado doutor Carlos Pimenta. Eu só gostaria de tirar uma dúvida, porque eu acho que o mérito do projeto, a proposta do deputado Zé Reis, ela é louvável. A gente que trabalha em hospitais públicos, hospitais que atendem o SUS, muitas vezes você vê quadros deploráveis de pacientes que vão fazer um tratamento e sofrendo com problemas de todas as ordens, muita dor orofacial, e a pessoa não tem a mínima, sequer a orientação nos hospitais. Eu acho que o projeto é interessante. O projeto, ele corrige, salvo engano, em parte, um vício de iniciativa, um vício de erro inicial. Não de iniciativa, de erro inicial. Porque quando o paciente interna no hospital público, ele passa a ter direito. Nós podemos legislar sobre as ações nos hospitais públicos. Nós podemos legislar ações no hospital particular, conveniado. Se o paciente é do SUS, o hospital, ele opta por um convênio com o SUS, e se está internado nesse hospital, mesmo ele sendo particular, da rede privada, mas tem convênio com o SUS. Agora, o projeto, aí que vem, que fica uma pequena dúvida, e se o paciente está internado num hospital privado, privado, mesmo que tenha convênio com o SUS, mas não está internado pelo SUS, o projeto não incide sobre esse paciente, não? Não. Então, eu queria saber se está claro isso, deixou claro, porque senão seria uma ingerência indevida da Assembleia num hospital privado para um paciente privado. Eu acho que o hospital privado para o paciente privado, a lei não tem que incidir. Nós não podemos obrigar um paciente privado a exigir o direito de fazer um atendimento alegando que ele está num hospital privado, mas que tem convênio com o SUS. É só essa observação que eu gostaria de ter certeza do meu voto, porque se tiver claro isso, determinado isso, não tem problema nenhum. Mas, de repente, nós podemos abrir uma brecha, entendeu, André? Num paciente que está num hospital privado, conveniado com o SUS, mas ele está ali, não na qualidade do paciente atendido pelo SUS, mas atendido particularmente. só essa observação. Deputado Carlos Pimenta, eu acho que está bem claro. É o paciente que está internado num hospital privado, conveniado com o SUS, mas aquele que deu entrada pelo SUS. e o hospital também filantrópico, que tanto pode tratar o paciente privado quanto da rede pública, é claro, esse projeto aqui incide somente naqueles pacientes que são internados pelo SUS. O paciente que está internado particular, ele já sabe... Eu concordo plenamente. Agora, eu acho que, na hora da redação final do projeto, ele tem que ser mais explícito, mais claro, para que a gente possa, sabe, tratar desse assunto. Então, eu gostaria, vou conversar com o deputado Zé Reis, nós vamos sair daqui, aqui é comissão de mérito, mas na hora de se inscrever a lei, ela tem que ser muito clara nisso aí. De acordo. Continua em discussão o parecer. Se o senhor estiver de acordo, Carlos Pimenta, esse projeto está em primeiro turno. No segundo turno, a gente pode acrescentar ali... Perfeitamente. ...que são pacientes que estão em tratamento unicamente pelo SUS. Perfeitamente. Então, vamos manter a votação e fica o acordo para que possa ser apresentada emenda em segundo turno. Em votação, como vota o doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como vota o doutor André Quintão? Pela aprovação. Um voto, doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei número 1.700 de 2020, que assegura a realização de exames que detectam a trombofilia a todas as mulheres com idades de 10 a 49 anos no âmbito do Estado e das outras providências. De autoria, o deputado João Leite. Relator, o deputado Carlos Pimenta. Vossa Excelência está em condições de proferir o relatório, deputado. Sim, presidente. Com a palavra o deputado doutor Carlos Pimenta. De autoria, deputado João Leite, o projeto de lei 1.700 de 2020 institui a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade infértil, em idade infértil, no âmbito do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei e análise tem por objetivo assegurar gratuitamente a todas as mulheres entre 10 e 49 anos de idade a realização dos exames que detectam trombofilia e que constam na tabela de procedimentos do SUS, mediante guia de solicitação médica. Parece que tem um equívoco aqui, porque lá no relatório, no CAPT, fala que institui a realização do exame que detecta trombofilia a toda mulher em idade infértil. E aqui nós estamos estabelecendo de 10 a 49 anos, de 10 a 49 anos as mulheres são férteis. O que está certo aqui? Lá em cima, a idade deve ser fértil. Não? Aqui fala, de autoria do deputado João Leite, o projeto de lei nº 1.700 institui a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade infértil. E aqui estabelece que a idade da mulher que vai ser atendida de 10 a 49 anos. Aqui nós estamos abrangendo a idade fértil da mulher. Não, tudo bem, mas aqui está uma coisa que está contradizendo a outra. Tá bom. Então vamos lá, vamos seguir para ver se não tem outra contradição aqui. E que consta na tabela de procedimentos do SUS mediante guia de solicitação médica. O projeto expõe ainda que os estabelecimentos de saúde deverão fixar em local visível o direito à realização dos exames e que o Estado poderá realizar campanhas sobre os riscos da trombofilia em mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Então se faz o dia anticoncepcional é uma idade fértil. É, com razão. Né? Além dos cuidados que a gestante precisa adotar para a prevenção e tratamento da doença. A trombofilia é uma condição em que a pessoa tem maior facilidade para formar coágulos de sangue aumentando o risco de problemas graves como trombose venosa, acidente vascular cerebral ou embolia pulmonar, por exemplo. Os coágulos surgem porque as enzimas do sangue responsáveis deixam de desempenhar sua função adequadamente devido a fatores hereditários ou circunstanciais como gravidez, obesidade, câncer, covid, entre outras. O uso de certos medicamentos como anticoncepcionais orais podem aumentar a chance de formação patológica de coágulos. A trombofilia pode ocorrer em mulheres adultas em qualquer fase da vida, mas estudos mostram que as gestantes são quatro a cinco vezes mais propensas a desenvolver doenças do que as outras mulheres. A identificação precoce de gestantes com riscos aumentados para um evento tromboembólico pela equipe de saúde da família de atenção primária visa garantir que elas sejam encaminhadas aos níveis de complexidade adequados na rede de atenção e minimizar os desfechos negativos de sua condição. Importante mencionar, no entanto, que os exames laboratoriais para detectar a trombofilia no SUS não estão indicados para todas as mulheres entre 10 e 49 anos, nem mesmo para todas as gestantes, conforme o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia no âmbito do SUS. Editado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria conjunta. Número 4. A avaliação laboratorial para detecção de trombofilia deve ser efetuada apenas em casos de gestantes com história pessoal de tromboembolismo venoso, com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio, e em casos de gestantes com história familiar de trombofilia hereditária de alto risco em pacientes de primeiro grau. Esse protocolo foi aprovado após a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia, do CONITEC, do SUS. A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu, alertou para a competência do Ministério da Saúde de ditar normas gerais em saúde e de uniformizar o atendimento do SUS. Em seu parecer, aquela comissão esclareceu ainda que a fixação de cartazes que veiculem informação sobre o direito à realização dos exames de realização de campanha sobre o tema é medida de natureza eminentemente administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuição do Poder Executivo. Se fossem muitos projetos que a gente faz aqui são ilegais, porque eu já vi vários projetos pedindo para fixar a placa disso, a placa daquilo. Tem uma série de contradições aqui, esse parecer. Diante do visto de iniciativa da proposição em análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 em que propõe incluir diretrizes de atuação do Estado na Lei nº 22.422, de 19 de 12 de 2016, para garantir o acesso aos exames necessários para detectar trombofilia em gestantes com histórico de tromboembolismo venoso com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio, gestante com história familiar de trombofilia editada de alto risco em parênteses do primeiro grau e em outras situações por indicações médicas ou incluídas em regulamento. O substitutivo está em consonância com a normatização vigente, em especial com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, editado pelo Ministério da Saúde. julgamos pertinentes as alterações propostas e estamos de acordo com a aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado. Conclusão, diante do exposto, bom, aí vem a questão, eu ainda insisto na tese de que eu estou sem saber se é idade fértil, como está proposto lá, se for... Idade fértil. Tem que ser idade fértil. Houve um erro aqui, então, de indicação. O senhor quer pedir prazo para reavaliar o parecer, deputado? Não, não, eu gostaria de um prazo maior, presidente, porque... Claro, perfeitamente. Em homenagem ao deputado João Leite, porque ele já me ligou, ele está muito preocupado com isso, e esse primeiro parágrafo ele está contradizendo todo o projeto. Vamos fazer uma sugestão? Vamos inverter a pauta para que possa ajustar tecnicamente de acordo com o desejo do deputado doutor Carlos Trivedo, que é muito legítimo. e, ao final, nós ainda temos várias matérias a serem apreciadas, acho que o tempo é adequado para que possamos ajustar o texto. projeto de lei 2092-2020 em primeiro turno, que acrescenta o artigo oitavo é a lei número 6.763-26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Bruno Engler, relator do deputado doutor Paulo, da vossa excelência, está em condição de proferir o relatório. sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado doutor Paulo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2092-2020, Comissão de Saúde, relatório. De autoria do deputado Bruno Engler, O projeto de lei número 2092-2020 acrescenta ao artigo oitavo e a lei número 6.763-26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber e parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2022, de 2020, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Paulo. Em discussão, em votação, para discutir, perdão, para votação, como vota o deputado doutor Wilson Matista? Pela aprovação. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação, está aprovado. Indago-se, já temos a solução no texto. Presidente, é o seguinte, ele está explicando aqui que o projeto, a emenda do projeto, ele veio de forma errada. Ele veio, institui a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade infértil. Na verdade, eles teriam que ter escrito em idade infértil. Se veio, a assessoria está nos informando e eu não concordo, não é com a assessoria, é com a forma de que nós não podemos mudar uma coisa que está errada, como é que nós vamos provar um projeto se ele está estabelecendo idade infértil e o projeto todo falando sobre idade fértil. Então, eu não sei o que acontece, se vai ter que voltar o projeto só para corrigir isso aí. Então, nós temos duas opções, deputado, nós podemos fazer uma emenda que corrija isso, talvez em comum acordo com o autor do projeto, caso a vossa excelência entenda como mais adequado, podemos, inclusive, fazer sem a pactuação prévia, mas, caso o senhor considere mais adequado, como uma deferência ao deputado João Leite, podemos retirar o projeto, pactuar com ele a emenda ou até mesmo um substitutivo no projeto para adequar tecnicamente, como o vossa excelência entender melhor. não, eu acho que tem que ser uma forma mais rápida para a gente resolver esse problema. Eu entendo de que mesmo sem falar com o João Leite, nós estamos aqui apresentando uma questão óbvia. A ideia do João é isso, você não vai fazer a detecção de exames para detectar trombofilia em idade infértil, já que ele está preocupado com as restantes. Então, acho que a gente poderia fazer emenda, apresentar emenda ainda hoje. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado doutor Paulo. Olha, pelo que eu estou observando aí, é a minha área, eu sou ginecologista de formação, bem como o doutor Carlos também, eu acho que houve um equívoco de grafia ou de interpretação do próprio deputado João Leite. Eu penso que se nós fizermos uma emenda, nós estaríamos dizendo que o deputado João Leite queria que se fosse infértil e que a emenda estivesse corrigindo ou complementando o parafértil. Eu penso que talvez poderia falar com o deputado João Leite para não perder o método do deputado João Leite para que ele diga se realmente foi um equívoco de digitação, de entendimento, que ele possa retificar e mandar novamente. Porque se nós fizermos uma emenda, pode parecer que o deputado João Leite ou que pensou que seja infértil, esse é o entendimento dele e tem que ser respeitado, mesmo de forma equivocada, acredito que não seja, que foi equivocado. Eu acho que seria esse o entendimento. Queria saber o que os senhores acham disso. ou então vamos atender o pedido do deputado doutor Carlos Pimenta, vamos retirar de pauta para que possa ser feito entendimento técnico ou deputado João Leite possamos votar na próxima sessão dessa comissão. discussões de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.068, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para a inclusão de padres, pastores, missionários, freiras, líderes religiosos e demais membros das igrejas do estado de Minas Gerais no grupo de priorização da vacinação contra o covid-19 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Em votação, como voto deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Favorável. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado doutor Paulo. De aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento 8.075, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de providências para a inclusão dos conselheiros tutelares no grupo prioritário da vacinação contra o covid-19. Deputado Inácio Franco ao autor. Como vota deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Como vota deputado André Quintão. Favorável. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento 8.076, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado da secretaria de estado de saúde pedido de providência para a inclusão das gestantes cuérperas e lactantes com comorbidades no grupo sem comorbidades perdão no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. Respeitadas as determinações do ministério da saúde de autoria deputado Inácio Franco. Como vota deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Doutor Paulo. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento 8.111, 2021, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio pelo centenário de sua fundação. Comemorado no mês de maio de 2021 de autoria do deputado Doutor Paulo. Em votação. Como voto deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. Deputado Doutor Paulo. Pela aprovação. Aprovado com o meu voto. Requerimento 8.152, 2021, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações ao Sr. Henrique Moraes Salvador Silva, presidente da Rede Mater Dei, pelo prêmio 100 mais influentes da saúde na década. Deputado Betinho Pinto Coelho. como vota o deputado Doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Como vota o deputado Doutor Paulo. Pela aprovação. Deputado Doutor Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Doutor André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento 8.194, 2021, turno único. Requer que seja encaminhada a bancada mineira no Senado manifestação de apoio à aprovação do projeto de lei 2.564, 2020, que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira do deputado Duarte Beixira. Autoria como vota o deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Doutor Paulo. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento 8.195, 2021. Deputado Duarte Beixir requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para estabelecimento de prioridade para genitores, tutores, curadores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual convistas ao recebimento da vacina contra o Covid-19. Como voto, deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado 8.221 de 2021. Deputado Douglas Mello. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja realizada mediação e interlocução com os órgãos necessários, visando a inclusão dos funcionários do Sistema Único de Assistência Social SUAS do grupo prioritário da campanha de imunização contra o Covid-19. Como voto, deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Dr. Paulo. Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação e está aprovado. Requerimento 8.250 de 2021. Turno único. Deputado Doraldino Júnior. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja feita a inclusão da categoria dos bancários nos grupos prioritários para a imunização contra o Covid-19. Como vota o deputado Wilson Batista. Pela aprovação. Carlos Pimenta. Pela aprovação. Dr. Paulo. Pela aprovação. André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação e está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Senhor presidente. Só aqueles três que já foram que eu pactuei hoje. Esses todos já passaram. Quem pediu a palavra? Perdão? Eu peço a palavra ao senhor presidente. Uma palavra deputado para apresentar um requerimento. Uma palavra ao deputado doutor Paulo para apresentação de requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de saúde. O deputado que isso descreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso nome e o artigo 233 do artigo 233 do artigo 233 inciso 2 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre a execução do PNI, Programa Nacional de Imunização para a COVID-19, tendo em vista que não há uniformização de aplicação de vacinas para os grupos de prioridade de prioridade nos municípios, causando uma confusão na população, pois há entes que seguem o PNI e outros que seguem suas próprias diretrizes. A justificativa, senhor presidente, é que nós temos aqui, especialmente no sul de Minas, algumas cidades e também na região metropolitana, utilizando uma outra regra para o PNI e causando uma grande confusão na sociedade, questionando por que que na cidade de A ou B não está aplicando de 18, de 20, de gestante, de puépera, de lactante e aí as secretárias de saúde e os prefeitos ficam confusos se segue o PNI, se não segue e como dá justificativa à sociedade. Então, seria esse nosso requerimento. em discussão, em votação, como voto, deputado doutor Wilson Matista. Pela aprovação. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Como voto, deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação e está aprovado. Eu passo a previdência ao deputado Wilson Matista para apresentar requerimentos de minha autoria. Requerimento número 9077. O deputado que esse subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de pessoas em Minas Gerais que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 mas que não completaram o esquema vacinal. Requer ainda que sejam detalhadas os motivos do atraso na aplicação da segunda dose e o tipo de imunizante utilizado nestes casos. Em votação requerimento do deputado João Vítor Xavier como voto o deputado Carlos Pimenta pela aprovação. Como voto o deputado André Quintão pela aprovação. Como voto o deputado doutor Paulo pela aprovação. Como voto o deputado João Vítor Xavier pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. requerimento do deputado João Vítor Xavier requer nos termos regimentais que seja formulada manifestação de apoio ao presidente do Senado para que ele seja incluído em ordem do dia o projeto de lei número 2.564 de 2020 que altera a lei federal número 7.498 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro do técnico de enfermagem do auxiliar de enfermagem e da parteira em trâmite nesta casa. Como voto o deputado Carlos Pimenta pela aprovação. Como voto o deputado André Quintão pela aprovação. Como voto o deputado doutor Paulo pela aprovação. Como voto o deputado João Vítor pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Requerimento do deputado João Vítor Xavier requer que seja nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário do Estado de Saúde o ofício número 242 de 2021 recebido por esta comissão referente à preocupação das coordenadorias de promotorias de justiça de defesa da saúde com a condução das ações de enfrentamento à pandemia de covid-19 em Minas Gerais. Como voto o deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Como voto o deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Como voto o deputado André Quintão. Pela aprovação. Como voto o deputado João Vítor Xavier. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Requerimento do deputado João Vítor Xavier requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o planejamento para a campanha de vacinação contra a covid-19 para o ano de 2022. Como voto o deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Doutor Paulo. Como vota? Pela aprovação. Deputado André Quintão. Pela aprovação. João Vítor Xavier. Como vota? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Devolvo a palavra ao deputado João Vítor Xavier. Eu quero tomar liberdade apenas um minuto para registrar aqui junto aos colegas. Eu recebi uma visita agora pela manhã da coordenadoria do Ministério Público da Saúde liderada essa equipe pelo doutor Luciano. Vieram nos trazer documentos importantes do Ministério Público acerca da preocupação com a terceira onda e com o estudo do Ministério Público que indica a aproximação de uma terceira onda da Covid muito grave aqui em Minas Gerais com a perspectiva desse estudo do Ministério Público que o pico dessa terceira onda seja no próximo dia 4 de julho e o Ministério Público nos encaminhou um documento relatando a sua preocupação para que as medidas de oscilação das ondas do Estado sejam avançadas nos próximos dias levando-se em conta o risco de um caos e de um colapso na saúde pública do Estado de Minas Gerais temos algumas regiões como a Sul a Sudoeste Triângulo Sul que já se encontram com muitas dificuldades de atendimento para pacientes com Covid então reforçamos aqui a posição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais quero registrar a coordenação da Promotoria de Justiça de Saúde do Dr. Luciano Moreira de Oliveira e a participação também da Dra. Vanessa Campolina Rabelo Horta Dr. Rodrigo Ferreira Barros Dr. Marcos Vinícius Lamas Moreira Dr. Fernando Ribeiro Magalhães Cruz Dr. Daniel Lessa Costa Dr. Lucas Dias Pereira Nunes Dr. Rodrigo Domingos Taufique Dr. Fernando Henrique Zorzi Zordan Dr. Cláudia Fredo Marques Carvalho e Dr. Cristiano da Costa Mata todos eles assinam o documento que está sendo encaminhado com aprovação unânime da Comissão de Saúde para o Governo do Estado alertando para a necessidade de medidas para o enfrentamento da terceira onda de Covid que se aproxima infelizmente Presidente eu posso fazer só um questionamento claro perfeitamente eu 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 acho muito oportuno essa manifestação do Ministério Público é embora eu estava bem aprofundando ontem nessa questão da terceira onda aqui no nosso país de uma maneira muito especial em Minas Gerais e na discussão que nós tivemos num grupo muitos acreditam que devido ao avanço da vacinação em Minas Gerais nós estamos aqui com mais de 26% dos mineiros já vacinados com a primeira dose mais de quase 13% com a segunda dose e em Belo Horizonte 36% já vacinaram com a primeira dose e 20 e tantos 23% já vacinaram com a segunda dose então em virtude disso e tal muitos acreditam que isso não deve ocorrer não mas quem sou eu e quem somos nós para poder falar alguma coisa assertivamente principalmente com essa com essa imprevisibilidade que hoje nós sabemos que tem a COVID muito bem eu acho que o documento do Ministério Público é muito importante eles sugerem alguma coisa presidente ou eles só manifestam eles só manifestam preocupação o que o Ministério Público sugere? eles manifestam a preocupação e sugerem a atenção do governo do estado quanto as oscilações das ondas do programa Minas Consciente para que seja aplicado de acordo com os critérios técnicos as oscilações nos momentos adequados então mas como é que fica por exemplo nós temos a grande maioria dos municípios uma grande parte dos municípios eles não aderiram ao Minas Consciente você pega a cidade como Montes Claros uma cidade grande uma cidade polo de toda aquela região ela não aderiu e as medidas tomadas pelo prefeito elas são muito mais rigorosas do que as medidas do Minas Consciente então eu acho que a gente deveria encaminhar sim ao governador essa manifestação de preocupação mas nós queremos saber o que que o Ministério Público ele pode sugerir ainda mais principalmente com relação aplicabilidade dos efeitos do Minas Consciente sendo que muitos municípios não aderiram então eles vão sugerir também aos municípios eu sugiro que o Ministério Público ele sugira por sua vez aos municípios não aderentes ao Minas Consciente de que obedeçam as normas do Minas Consciente então se se tem um programa do Estado ele não é obrigatório aos municípios aderiu quem quis se inscreveu o município que optou por inscrever como é que nós podemos pedir ao governo do Estado que aplique as suas normas sendo que os municípios não aderiram então é importante que o Ministério Público dê até a segurança jurídica para isso eu acho que é muito importante não é só sugerir não todos sabemos que a Covid ela é terrível que pode vir a terceira onda que pode levar o caos que pode levar o desabastecimento mas e daí onde é que fica a segurança jurídica primeiro ponto só só queria levantar essa questão e segundo presidente no dia 28 agora a Comissão de Saúde vai realizar a primeira reunião do Fiscaliza Minas Assembleia Fiscaliza vai ser do dia 28 às 9 horas da manhã eu vou fazer questão de estar aqui presente e deve estar aqui o secretário eu acho que seria a grande oportunidade que nós temos de podermos questionar o secretário com relação a esse questionamento do Ministério Público e saber da secretaria o que que a secretaria está fazendo quais são as ações que a secretaria está tomando as providências que está tomando se efetivamente acontecer essa terceira via então nós temos a grande oportunidade o secretário vai estar aqui presente eu acho que esse documento ele hein presidente eu acho que esse documento ele precisa ser levado por vossa excelência ao secretário nós temos que questionar porque o Ministério Público está preocupado é com o caos da saúde do atendimento então nós temos que saber efetivamente a contratualização de leitos CTI com a diminuição dos casos de leitos CTI Belo Horizonte está com está com 80% Montes Claros está com 60% dos leitos CTI e a dinâmica da Secretaria de Saúde do Ministério Público é pagar do Ministério da Saúde é pagar os leitos contratualizados se contratou 100 e tem 60 eles continuam pagando pelo 100 porque tem que ficar disponível a população então nós temos que saber essa disponibilidade a oferta de leitos de enfermaria de CTI nós precisamos saber a questão do oxigênio é muito importante nós temos que saber se viesse a terceira onda mesmo se apertar muito se vamos dar conta o problema do estoque de medicamentos do kit de intubação então são aquelas velhas questionamentos que tem que estar em dia eu gostaria muito de que a gente pudesse dentre outros temas nós temos que que ver também a questão dos hospitais regionais e vários outros temas mas que a gente pudesse focar nessas questões mediante aí a a a preocupação legítima do Ministério Público que só manifestou preocupação mas não está apresentando nenhuma nenhuma proposta não está apresentando nenhuma garantia o Minas Consciente é um programa do governo do estado que foi disponibilizado as suas ações aos municípios muitos aderiram e muitos não aderiram e aí nós podemos obrigar um município com muitos claros a cumprir as determinações do Minas Consciente diante de uma terceira onda como é que é isso então só para a gente poder discutir a vinda do secretário aqui dia 28 com a palavra seu presidente com a palavra deputado Wilson Batista presidente eu concordo aqui com a preocupação de todos vocês e até a do Ministério Público e muito louvável o seu requerimento também qual que é o planejamento da vacinação em 2022 eu não concordo muito com essa esse conceito de primeira onda segunda onda terceira onda eu acho que é uma onda só o vírus chegou no Brasil está aí vai ficar por alguns anos a gente tem absoluta certeza disso e o que o a Secretaria Estadual de Saúde os municípios tem que correr atrás hoje é da vacinação porque a gente sabe que essas incidências da doença só vai diminuir quando pelo menos 70% da população estiver vacinada enquanto nós estivermos abaixo disso a onda vai estar aí presente eu acho que ela vai perdurar enquanto não estiver vacinado os 70% então eu acho que o Estado tem que se preocupar tanto o Ministério Público exatamente com isso e com a saturação que hoje os hospitais estão convivendo eu acho que a gente tem que ampliar o número de leitos treinar hoje profissionais da saúde para trabalhar nas alas do enfrentamento ao Covid porque o grande empecilho hoje do se ampliar os leitos é recursos humanos são profissionais treinados para tratar desses pacientes que se agravam com Covid então já passou da hora do Estado criar uma ferramenta para treinar pessoas recrutar pessoas e ter pessoas disponíveis nas regiões onde tem os hospitais de referência para o tratamento do Covid e temos que preparar para isso uma outra coisa é aumentar os estoques dos insumos para que as pessoas também não param de fazer as cirurgias necessárias que deveriam estar sendo feitas não estão sendo feitas eu acho que nós vamos conviver com uma onda logo quando amenizar a do Covid são com outras doenças que estão se agravando nesse decorrer do tempo porque a restrição de tratamento de outras doenças é muito grande nos hospitais hoje e uma terceira preocupação que o Estado tem que ter é que ano que vem quando nós tivermos vacinado toda a população ano que vem certamente temos que recomeçar a vacinar todas essas pessoas porque essa imunidade não é duradoura há questionamentos ainda não temos a certeza de qual é o período de duração dessa imunidade se é seis meses se é menos então certamente ano que vem nós já vamos começar a revacinar toda a população então tem que preparar para a produção de vacinas tem que ter vacinas sobrando tem pessoas que vai ter que vacinar duas vezes por ano outras três vezes por ano então é essa que eu acho que o Estado tem que preparar para o futuro enquanto isso hoje é caminhar com a vacinação preocupação do Minas Consciente de essas outras eu também não vejo assim que isso tem um certo impacto em amenizar a incidência do convite é isso aí presidente muito obrigado deputado doutor Wilson Batista muito obrigado deputado doutor Carlos Pimenta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí doutor Wilson